Bom gente, fazendo mais um vídeo hoje pra vocês, né? A gente tá fazendo muitos vídeos de comida. Sim, essa bonita tá hoje aqui em casa. Pera aí, eu vou mostrar ela agora não. Ela tá aqui em casa, como muitos de vocês aí pediu pra gente fazer um vídeo junto, né? Pescando, né? Pega para eu e a Jévia, eu e a Alejandra, a Alejandra e a Jévia, e assim vai. E a bonita não tá aí? Mostra ela aí, Alejandra. Ela aproveitou essa semana. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá com muitos dias que eu apareci nos vídeos aí, né? O meu canal eu não consegui mais tá fazendo vídeo, porque tava muito difícil, porque achava que eu tinha uma menina. E aí, agora eu tô trabalhando com questão de vendas. Vi os comentários de todos vocês pedindo pra mim participar num vídeo com o meu pai. Eu fiz uma promessa com ele essa semana. Nós vamos fazer uma pescaria excelente. Vai ser uma disputa entre pai e filha. Meu marido também vai. Vai participar. Ele vai ensinar algumas coisas também da mata, que ele sabe acender fogo lá com pedra, né, pai? É uma coisa assim. Dizendo que sabe acender, fogo natural. Ele disse que sabe acender, vamos ver, né? Eu nunca vi, pai também não vê. Vamos fazer uma pescaria excelente, se Deus quiser. E vamos fazer um peixe-prito aí. Então vocês não percam, se vocês não é inscrito. Se inscrevam no canal pra vocês assistirem esse vídeo aí. Deixa o seu vó aí também, gente. Eu esqueço muito, né? Então, gente, a promessa, ela disse, pai, 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 quem? Eu digo, meu filho, se não der certo nós de amanhã, mas depois de amanhã nós vamos. Vai ser eu, ela e Paulo... É, e já também eu me chamo ela, pra quem não me conhece, né? E eu e o Gisele. É, ela e o Gisele. Ela errando, que é o câmera, né? E minha esposa é a Gisele. E a Gisele, né? Bom, eu acho que vocês vão gostar desse vídeo de hoje também. Muita gente, vocês estão vendo já aqui, mostrando. Ah, chegou o inverno aí? Não, meu irmão, chegou não. Nós comemos palavras que o Gisele pediu até para vocês era trazer. Gente, olha só esse milhozinho. A gente vai fazer hoje um curalzinho e vamos comer milho assado. Vai já começar o destroço aqui. Eu sei que é pouco milho, gente, mas pra você fazer aqui um cural, nós não sabemos de comer muito. Tem gente, não, quatro, comer três, quatro pratos. Não. Olha só, gente, matar esse milho. Pra quem não sabe o que é o cural, é a mesma canjica. É, canjica, é. Outras pessoas conhecem por canjica, outros conhecem por cural. Exatamente. Meu pai amava, olha, ele era cardíaco. Minha mãe ia fazer a pulmonha, ele dizia assim, não, faça a canjica pra mim. Eu tô fazendo cural porque por aí afora o pessoal conhece mais por cural, né? Outros conhecem por anguzinho de milho e vários nomes. Então, ele tá aqui, a gente vai tirar umas duas pra assar. Eu tô dizendo que tem gente que vai dizer assim, ó, rapaz, deixa também com milho sozinho. Você não vê o tanto que vai dar, quantos pratos? Vai dar uns dois ou três pratos e a gente vai comer assado, né? Um milhozinho assado. Já eu acho melhor as pulmonhas. Já que é melhor a pulmonha, já que é melhor o curalzinho. E eu acho melhor o milho assado. Já que ela acabou com milho assado, ela é rami assado também. Então, tá aí, a gente vai mostrar vocês aqui fazendo esse cural, esse delicioso cural. Tem eles vários tipos, tem ele feito com canela, né? Canela, né? E tem ele puro. É, tem que botar a canela aí dentro. Exatamente. Eu mesmo acho que o cural, eu acho melhor muito do que a pulmonha. Então, a gente vai mostrar ele aqui pra vocês. Vamos já começar a cortar o milho. E já faz esse delicioso cural. E amanhã eu vou pegar paria mais essa danada, viu? Se quiser, vamos ver quem vai pegar mais, viu, gente? Meu pai tem muita experiência, mas quem sabe só de princípio antes, né? Primeira vez que eu pesquei também, peguei um peixe grande. Ficou muito alegre. Fiquei muito alegre, gritei com tudo no vídeo. E eu espero que dessa vez também eu pegue um peixe grande pra gente caçar na natureza. É muito bom, gente. Eu vou levar ela lá no açúcar, não tem perigo de nós perder a viagem, que é o açúcar do estilapre. Eu botei o nome daquele açúcar lá como açúcar do estilapre. Porque lá... O peixe preferido é a tilapre. É, é lá que é o estilapre, mas lá também não tem perigo de gente ter a viagem perdida. É fácil de mais pegar o peixe lá. Porque lá ninguém pesca. Eu conversei com o dono lá. Ele disse, olha, tu pode pescar aí à vontade. Eu não sabia nem que tinha peixe nesse açúcar. Então ele faz de quanto quer ser. Eu só quero a água pro gato beber. Então ele vai ficar esse belo vídeo aí. Talvez seja logo amanhã. E a gente... Ele vai sempre mostrando a vocês aí. Vocês estão gostando muito desse conteúdo de comida, né? Então com certeza vocês vão gostar desse delicioso cural aí. Você quer ver, gente? Cinco espigas da sua lá. Aqui já dá pra você fazer um prato de cural já. Vai ser uma panelona mesmo. É, vai dar panelona. Aqui vamos tirar umas duas pra assar. E vamos já já. Daí, ó. E vamos já já fazer esse delicioso cural aí pra vocês. Tá aqui na bacia, né? A gente vai tirar aqui os cabelos desse milho. E a gente vai tirar umas duas aí pra não assar. E vamos já. E deu uma bacinha cheia. A gente tá aqui comendo um milhozinho assado. A gente tá pronto. A gente tá assando um ralinho pouquinho. E a gente vai já. É fazer a panjinha. Pô, mostrando aqui os pintinhos, gente, ó. A galejinha tirou cinco pintos. Um bicho já comeu um. Não sei se foi cobra. Não foi não desse tamanho. A gente fica tão desgostoso, gente. Era pra gente, era pra estar com o terreiro cheio. Mas pra morar esse gato ou pra morar raposa, eu acho que é gato. A gente ainda perdeu até o gosto de criar, né? Então, aí, ó, já começa a fazer a panjica. Já, já. Ó, gente. Já tô partindo, já. É o milho. Né? Nossa famosa panjica. É, em São Paulo. Quando eu tava em São Paulo, na época, o povo chamava era cural, né? É. Inclusive, tem um homem que vendia lá. Passava a boca da noite. Ó, cural. Ó, cural. Eu ficava sem saber. Eu perguntava pro meu. Dizendo que o cural aqui é a canjica. A gente conhece a canjica. É. Ó, gente. É quase mesmo jeito. Aqui, quando eu quero ir pra morrer também, é desse jeito aqui. Aqui, ó. Tem essa boca aqui. Pra apoiar agora as picas em rica. Ó, gente. É uma... É uma das coisas... Eu lembro muito do meu pai. Quando eu vou fazer isso aqui, gente. Eu lembro muito do meu pai. Ah, Marila amava isso aqui, viu? Falei pra vocês. Estou falando de novo. Porque... Eu sinto muita saudade deles, assim. Né? No tempo do inverno. Ó, hoje em dia, gente. Eu vou dizer pra vocês. A coisa tá tão mudada. Que de primeiro, quando eu era moleque pequeno, eu era tão doido por mim. Agora isso eu gosto de milho assado. Eu gosto de milho cozido. Todo jeito eu acho bom milho verde. Então, quando eu ia... Quando eu era moleque pequeno, eu ficava doido pra chegar logo o inverno. Quando o inverno acabava, eu já ficava doido pra chegar o outro inverno. Que era pra poder... Comer milho assado, comer canjica. E tem coisa. Isso aqui é bom. É do dia pro outro, né, irmão? Se você botar na geladeira... Geladinha. É. E diga vocês. Vocês podem curtir o vídeo aí. Até o fim. Final do vídeo vai ter um abraço aí pra todo mundo. Né? Mandando um abraço aí, que eu tô lembrando agora de cabeça. É pra... Cagaceleleano. Inclusive, eu não mandei um abraço dele ontem. Ele falou, rapaz. Não mandou meu abraço, rapaz? Pode não. Não, meu irmão. Só se eu não lembrar. Porque quando eu tô lembrando, eu tô mandando na hora. Mandando também pra Raimundo Cavalho, pros Pracinha, amigo dele. Gilvan. De... Juazeiro do Norte. Inclusive, ele já deu... Ele pediu, já pode eu fazer o tinto aí. É... Fazer o vídeo aí domingo. É comendo a comida, não... A gente não pode dizer, né? Pra vocês, que é uma surpresa. Mas... Eu gostei da ideia que ele deu aí, viu? Então aí, pode mostrar pra cá. É uma ideia muito boa, então... Eu mandei pra... De Fortaleza, como é? É José, né? Mandei de um nome. Não. É, um abraço aí também pra José. Ele disse a esposa dele. Eu esqueci. Não. É Liana, não? É Liana, né? Muito bem. Pronto. É pra José de Fortaleza, né? E sua esposa, é Liana. E o garotinho, não sei o nome, não. Mas o garotinho, não ouvi, ele não disse não o nome, não. Então, pra vocês aí, um corte e abraço, né? Deus abençoe vocês tudo. E a nós todos, né? A gente precisa muito da proteção de Deus, gente. A gente sem Deus não é nada, viu? Então, a gente não teve tempo ainda de olhar os comentários aí, dos vídeos. Que foi ontem, porque ontem essa internet aqui, gente, ela tá me fazendo uma raiva grande. Eu não sei o que é que ocorre, não. Porque, olha, todo dia, todo dia essa internet tá caindo. E ontem caiu na hora do vídeo ir. Ainda bem que o vídeo tinha ido. Mas se não costa, não tinha dado nada. Nós não soubemos nem como é que foi a saída do vídeo. A gente tem que estar de olho pra saber como é que tá indo o vídeo. E a gente não soube nem a saída do vídeo. Mas, graças a Deus, chegou agora pouco, né? Vamos fazer esse vídeo aqui pra vocês. Lembrando, né? Acho que muita gente vai dizer. Esse mirro é da tua roça. Não, aqui não chegou o inverno ainda, né? Tá tudo verde, mas não chegou o inverno ainda, não. Então, a gente vai já. É agora passar no liquidificador. É fácil demais. Então, uma das coisas mais fáceis é fazer a canjica. Olha, gente, o tanto de meia que deu. Vocês vão ver o tanto de canjica. Que vai dar esse aqui, viu? Eu sei que... E a gente... Muita gente pensa, não, rapaz, não é pouquinho não. Você vai ver o tanto de canjica. É uma panela de canjica. É, você vai ver a panela de canjica. Vai dar, vai dar pra ter um. Olha se não dá os quatro pratos aqui. Aqui pra eu e a Jaminha levando. Show de bola, né? Aqui o que é que tem que fazer? Joga dentro do liquidificador. Trouxe todinho, bota um pouquinho de leite em pó. Gente, você é um leite maravilha. Aí a gente não faz com o carro, né? Crava a canela. Não é canela, né? Então, ela vai trazer o leite em pó ali. Uma conchinha. Então, gente, se você gostar muito desse vídeo aí, a gente vai comprar mais um leite em pó. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, não. Não, não, não. Tem que ter um leite em pó, gente. Ó. Esse leite, ele é gostoso demais. Pra fazer. Até pra amanhã também. A gente faz com ele também. Então, gente, o segredo, pra quem não... Aqui tá rindo, porque a coisa é larga. Tem que ter paciência pra botar. É. Mas dá certo. É. Dá pra trouxer de uma vez, dá, não é? Dá pra trouxer de uma vez, dá, não é? Não, primeiro que eu passo no caderno da régua, tá misturando, não? Eu tava todo. Tá todo. Tem tudo. Agora vai trouxer aqui, tem que ter uma coisinha d'água, né? É. Tem uma coisinha d'água aí. A água tem que ser bem pouquinho, que é mais feita do leite dela mesmo. Isso aqui é só pra ajudar a trouxer. Dá uma dar braço. Tá ficando embora essa canjitinha nossa escuralzinha. Bom, gente, aqui tá... Aqui tá a panela e aqui tá a peneira. Ela vai ser feita nessa panela aqui. Dá pra vocês verem aí. Fica bom, não vai? Não, ficou de bola, viu? Tem que ver que é muito gostoso, viu? Tá parecendo pão manha. É. Mas já tem uma coisa, né? A diferença é só que... É. Tem muito do nosso Nordeste aqui. E aqui, gente, pra você fazer a pão manha também, é esse mesmo serviço aqui. Aqui, se fosse pra fazer a pão manha aí, é só amarrar, né? Botar nas coisas, né? É. Com a margarina, essas outras coisas. Tem que suprimir todo dia, né? Nós terminamos de coar, né? A canjiga, tá o tanto aí, ó. Então agora a gente vai botar... É... A... O açúcar, né? É. Tu vai aprontar aqui mesmo, né? Pra você ir mesmo? Não, 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 não. É tu que apronta, né? Não, sim. Bota aqui o açúcar. Aí, gente, agora que vai aprontar. Eu sei, gente, vocês todos estão vendo pouco, mas porque essa panela aqui é grande. Vocês estão vendo que é uma panelona. Mas vocês vão ver o tanto de canjiga que vai dar, ó. A gente vai botar nos pratos tudinho depois direitinho. A gente vai agora botar o tempero. Mostra aí, vamos botar o tempero aí. É rico, gente. Tem que ter canela. Se não tiver... Não é boa, não. Mas agora isso é rápido demais pra fazer, gente. Depois que começar a engrossar, ele vê, né? Tá cheio, né? Não, já tá cheio. É um milho verde gostoso demais. Eu sou tão... Eu gosto tanto do milho que até o... Quando eu vou chupar picolé, sorvete, eu peço o sabor de milho. É gostoso demais. Milho verde é muito saboroso. Aqui, ó. Quer comer xeima? Não. Bota mais doce, não? Não, não. Tem que botar, não. Não, açúcar. Olha a canela. Olha, gente. Tô tanto de canela aí, ó. Tomar, não. Deixa eu ver se não vai ficar muito. Hum, agora foi que deu o cheiro mesmo. Agora foi que deu o cheiro. Vai tomar açúcar? O cheiro está no ar, hein? Hum. Isso aqui vai ficar docinho. Tá lá no fogo, né? É. Olha só que maravilha. E a gente vai só mexendo agora. Até começar... É, até começar a engrossar. Só que ficou alto mesmo, né? Tá até dar o posto, né? É. E vocês podem ir curtindo aí. Já já a gente vai mandar um abraço aí pra vocês tudo, né? Se eu lembrar mais algum de cabeça, a gente vai mandando. E se não lembrar... Ela já me notou aí um monte de abraço. E já já mandar um abraço aí pra vocês. Se Deus quiser. E a gente não pode é sair disso aqui, ó. A canjica, quem quiser fazer. Inclusive, isso aqui... A pessoa que quiser fazer pode fazer em qualquer canto. Não é só aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste que a gente conhece. Uma das festas runinas, né? Tem que ter pulmões, tem que ter canjica. Quem for fazer uma festa runina, tem que ter tudo isso aí. Mas hoje em dia devido ter a lavoura, né? As plantações, de... Chama de aguação, né? Todo tempo que você quiser ir grontar milho. Aqui no Nordeste não. Aqui não tem ninguém que faz rasanto, não. Inclusive, se eu carrasse um poço aqui, gente. Desse muita água. Eu tinha que olhar aí. Botar uma pessoa pra fazer, né? Porque como a gente trabalha muito aí no YouTube, não dá pra gente fazer não. Mas a gente podia pagar uma pessoa pra ficar fazendo. Pra não faltar um milhozinho verde, né? Uma pulmão e uma canjica. Eu lembro mais, gente. Isso aqui era a comida preferida do meu pai. Ele não gostava muito do pomão, não. Minha mãe era louca pro pomão. É que nem a gente era louca pro pomão. Já eu acho melhor a canjica. E aqui, se a gente deixar de um dia pro outro... Acho que muita gente vai dizer assim... Ô, Loto, a carraboa também. O outro dia você come as talhadinhas. Você corta com a faca e fica tirando as talhadinhas. Não é não, Loto? É um sabor, né? É. Ela arranha também, ela arranha também, não é lá? É, ótimo. Tu gosta mais lá do quê? Canjica ou... Pomão. Pomão, né? Mas ela achabou também a canjica, né? É. Não fica pra trás, não. Avisar ela que me dá a canjica. É a canjica, né, irmão, que ela achabou? É. É porque ela só gosta de... Pomão é doce. Nós nunca fazemos doce. Então ela só achabou mais a canjica. Porque a canjica é a docinha, né? E, gente, ela tá começando a querer engrossar. Quando ela estiver engrossando, não pode deixar de mexer pra ela não bilotar. Quando ela começar a engrossar aqui, a gente vai mostrando pra vocês aí todo detalhe. Olha aqui como já tá ficando a nossa canjica, né? Tá ficando o ponto. Tá um jeito aí, né? Tá. Olha, gente, me dá aqui com a cavarruca, tu? Deixa eu ajudar. Olha, eu tô aqui embaixo mesmo, hein? Não, aqui. Ai, cansa, viu? Olha, gente, o trabalho da canjica é só de mexer. Porque você não pode parar de mexer. Curalzinho, né? Já tá quase no ponto, já, gente. Ela fica bem durinha. Acho que muitos de vocês vão dizer, ah, eu aí pra comer um pouquinho. Olha só o tanto que deu. Vocês vão ver o tanto de prato que vai dar, viu? Eu sei que, talvez, tem gente que, muito observador, diz assim, ah, rapaz, bem pouquinho. Não sei o tanto de prato que vai dar. Isso aqui é bom de um dia pro outro, meu irmão. Ah, vim, mas de um dia pro outro. Gelado na geladeira. Eu acho bom demais. Um dia pro outro que é bom. Já mata a toalha que já tá bom. Você não pode deixar a gente mexer de jeito nenhum. Acho que não, né? Ainda não, né? Não, deixa eu cozinhar um pouquinho. Ai, dupla. Tem uma maior práticazinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá cheiroso. Baixou o fogo. Baixou. Baixou o fogo alto. Deixa eu queimar, pregar. Aí eu tenho queimar, gente. Minha mãe fazia. Eu acho que agora pra nós comer o pegado da panela. Eu chamo pegado, né? Aquele queimado que fica lá no fundo da panela. Minha mãe também, quando ele se faz com a mãe, faz a panela de canjica. Ah, tem que ter, né? Ah, tem que ter. O nordestino que se preza tem que comer isso aí, né? O nordestino que se preza tem que comer a canjica. E o bolo do minho, o velho também, assim, milho verde, né? É. Ai, que me gostoso. Ah, gente, exatamente. A gente vai lembrando aí também. A gente vai fazer aí, qualquer dia a gente vai fazer um vídeo aí. Mostrando. Nós fazendo um bolo de milho verde também, viu? Desse mesmo jeito aí. A gente vai mostrar todo o preparo. E vai ficar tudo, tá? Com todos os pratos aqui. Tá. Bom, gente, aqui já tá no ponto a amosteira. Aqui dentro. Peraí, Márcio. Vai lá, que não foi o prato do prato ali. Já tá no ponto já, viu? Então a gente vai agora só botar nos pratos. E esperar esfriar. E mandar brasa, viu? Vamos. Peraí, se eu tava no outro lado. Não, que bom. Então já vai que eu vou botar aí nos pratos. Vai estar vendo assim, ó. Vai. Começa por esse aqui. Vai que eu lavou com o outro. Basta no ramo. Hum, que curauzinho gostoso, viu? Aqui, gente. Eu tenho a indivinditada aqui. A gente vai comer só comendo por as beiradas. Aquele indivinditado. Porque é uma comida que a gente vai comer quente. O abuso você pode comer quente. O curauzinho assim, né? Mas você tem que ir comendo somente por as beiradas que é indivinditado, né? Delícia. É. E essa panela aqui, se brincar, a raspa dela é melhor do que o que tá no prato mesmo, né? Aí. Olha só quantos pratos deu, gente. Três pratos, né? Três pratos aí de curau. Aqui, gente. Demorou um pouquinho de nada. Pronto. Ele esfriou. Hum, cheiro. É noto dez, viu? A gente vai demorar só um pouquinho para ele esfriar e a gente vai... E aí o Ravô... Ravô provando. Já vai provando já. A panela também. Ela vai precisar foi logo dizendo. Deixa a panela pra mim, né? Aqui, vamos samurinho. Aqui, o de Alejandro. Depois vai comer, né? É. Ele vai comer depois porque eu sei que você já acabou quando ele tá comendo junto com nós. Mas, gente, devido ao vídeo que a gente postou ontem, acho que todos vocês aí que assistiram viram que o tripé caiu com o celular, gente. Inclusive, eu ia até falar no final, no cano terminou o vídeo e eu ia ficar lá, né? Dizendo que o celular tinha caído. Mas, meu filho disse, não, pai, deixa eu dar uma vez assim. Se não tiver danificado muito o vídeo, a gente deixa essa parte aí. Porque até a pessoa vê que levou a queda. Então, Alejandro foi dar uma olhadinha. Qual o cachorro que se socou debaixo do tripé e derrubou o tripé com o celular. Aí, Alejandro foi dar uma rochadinha de manhãzinha. Ele foi dar uma rochada e foi quebrar. Quebrou o bichinho de praça. Então, ele disse, pai, agora vamos ter que ir pra Lava comprar. Eu acho que lá em Lava eu tenho. Então, hoje, ele não vai se mostrando ele comendo. Ele vai ficar uma só e ele já comendo. Mas, tá aqui o prato dele. Depois eu come. Depois tu come, né? É. E outra, gente. Também tá quente, tá, Jão? Já provou já, não? Então, a gente vai agradecer a Deus, né? Por esse momento aqui. Hoje o nosso almoço tá sendo um curauzinho, né? Uma canjiquinha. Então, nós agradecemos a Deus por esse momento e vamos mandar a brasa aqui a gente viritada. Isso é bom quente, ó, gente. que uma canjinha tá olha aqui, Landa, ó. Você vai puxando, gente. Olha só a coisa aí, ó. Você vai puxando e ela vai se abrindo, ó. Oferecida a todos os inscritos, né? Ofereça a vocês todos aí, né? Que quer que a gente ofereça a vocês todos. E já, já, a gente vai começar a ler os abraços. A gente vai comer aqui e já, a gente vai começar a ler os abraços. Delícia. É um sabor só, né? A gente fica lembrando muito do tempo do inverno. É muito lembrativo, né? Uhum. Eu tô falando, gente. Meu jeito, quando eu era pequeno, eu tô comendo a rudiana. Tu também. Eu também. Que assim a rudiana já tá fria, né? Já tá fria, né? É. Então... É muito gostoso, hein? Vale a pena mesmo. Uhum. Olha só o castorinho aí, tá? Muito bom. Vamos. Vocês veem que a gente tirou, agora ainda tá quente, né? Olha, gente. Se quiser, corta que nem bolo, ó. Corta que nem bolo, ó. E é que nem aquela gelatina. Muito bom. Na geladeira aí, fica gostoso, né? Muito bom mesmo. A Mônica, né? Perguntando a ela se ela gosta desse tipo de comida, né? É Mônica de William, né? Mônica e William. Acho que ela deve gostar também, gente. Tem muita coisa deles que são do Norte, né? Quem mora em todo o Norte aí do Brasil, gosta da canjiga, né? Da pão manha. É muito difícil não gostar. O milho assado. Tem a Ana Preta também, né? Uhum. Ela gosta desse tipo de comida, né? Olha, a gente vai dar uma parada aí no vídeo agora, que ele vai comer o dedo também. E a gente já retorna. Mandando um abraço aí, calçadinho. Tudo mandado, Leandro. Queimados na Bahia, Paraguai, Vó Marlene e o neto Bernardo de Bezerros, em Pernambuco, Irineu Locutor e a esposa Jovelina de Itaguari, Praudeira, um pouquinho, pra cá. Sim. Lucas Diniz, dos Estados Unidos, Manuel de Mendes, em Piauí, e a tia de Mônica, Valéria. É, pra Valéria aí, né? Tia de Mônica, Mônica de William, né? Nós chamamos. E a sua filhinha amanhã, né? É aniversário dela hoje, né? A tia de Mônica. A tia, é. É, que Deus lhe dê muitos anos de vida, com saúde e felicidade. E a filha de Mônica é linda. É linda amanhã, né? Amanhã ela completa o ano, a gente fizer o vídeo amanhã, a gente manda, desejando feliz ano, feliz ano pra ela, né? Aniversário, aniversário, né? Vintenberg de Sousa, Antônio do Pará, Rosa Anélia de Mendes, Maria de Itacoaquecetú, de São Paulo, Pingo de Missão Velha, Ceará, Cosme Batista, Jeiton de Santa Rita, de Sapucaí, Minas Gerais, Ana Clara, Adriã, Arthur, e Adriano Pereira, eles são, é um grupo de irmãos, isso aí tudo. Pra vocês aí do grupo de irmãos, aí um abraço pra vocês tudo. Em Pernambuco. Rebeca Eliel, de Bernardinho Ferraz, de Vasconcelos, em São Paulo. Ailton Gonçalves, de Exu, em Pernambuco. Adailton Lacerda, de Belo Campo, em Bahia. Carlos Rodrigues, de Itarema, no Ceará. David Teresina, do Piauí. Anísio, de Lely Vilda, em Minas Gerais. Anderson, de São Paulo. Maiara e Adelmo, de Presidente Kennedy, Espírito Santo. Samuel Carpiteiro, de Teófilo Antônio, em Minas Gerais. E Canal Carlinho Soares, disso mesmo na Paraíba. Pois é, gente. Um abraço aí pra vocês tudo, né? Mandando também um abraço aí pra Luquinha Valdevino, né? A sua mãe, Ana, né? Ah, não. É Ana? É Ana. É Ana Valdevino e seu pai, Alexandre. É, pra vocês tudo aí um forte abraço. Eu sei que foi lido poucos abraços, gente, porque eu já falei pra vocês, pra muitos de vocês que estão sabendo, a internet daqui tá rindo demais. Eu não sei o que é que eu falei com essa internet, tá rindo a internet. Então a gente saiu hoje de casa cedinho, não vimos nem a potência que o vídeo saiu ontem, e chegando agora foi que tinha internet. Foi que meu filho, enquanto nós estávamos ajeitando aí fazendo o cural, ele foi tirando esses... Mas tá caindo ainda de vez em quando aqui. É, a gente tá caindo, a gente tá perigoso esse vídeo, não ia nem hoje, mas se for hoje, mas vocês podem ficar sabendo, porque tá ruim, a gente tem que estar postando vídeo de manhã, pra ver se consegue, pra quando for de tarde, né? Às seis e quinze, que é o horário que nós postamos os vídeos, ele já tá lá. Peraí, então um abraço a vocês tudo, espero que vocês tenham gostado aí, desse vídeo, né? Eu mesmo acho que é bom demais, porque ele tá com cálion, a gente só come a canjica, e a pulmonha aqui, mas no inverno, a gente, certo que tem, hoje em dia tem as plantações, né? Sempre tem o milho verde, mas a gente não tem muito gosto que nem no inverno, mas essa daqui, eu pra mim que foi, eu fui quebrado na roça ali embaixo, e fiz, tava com muita vontade, né? De comer, mas espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.